E mais um corpo em Bahia, e onde? Na área de mangue, é o que eu digo, rapaz. Ou se toma posse do mangue, ou vai continuar desse modelo. Um adolescente foi encontrado ali na área, porque é o seguinte, o vagabundo mata um em qualquer lado, a maré muda. Ela tem o fluxo e refluxo. É a maré vazante, maré seca e tal, e o corpo vai ao sabor da maré, veja. O menor de idade, identificado como Reinaldo Teófilo Ramos, de apenas 15 anos de idade, foi executado a tiros. Nas redes sociais, os executores divulgaram o momento da execução. Foi o que disse a mulher de Camille, parceiro. Cachorro, não tem cachorro, tem que virar um servidor cachimbo aí, mano. Foi o que disse a ela, parceiro, para ela dizer aos caras, parceiro, eu juro, não mateu não, parceiro. Não mateu. Você vai ver que o crime, ele não só exibe, como se vangloria, né? Do que faz, ó. O rapaz pedindo clemência para não morrer. Olha o resultado aí, ó. Lamentável, né? Lamentável, né? erlebava abril, né?